e aí meus amigos tudo bem com vocês tô aqui de máscara talvez o som não saia muito bem tá mas aqui é o condomínio que eu moro aqui em salvador aqui a parte externa aqui na frente do prédio ok uma coisa muito interessante que eu vou mostrar aqui para vocês aqui é uma palmeira tá uma coisa errada que eu vou mostrar a vocês que eles fizeram aqui no prédio são várias curiosidades sobre esta esta falinopse o que que acontece o que que eles fizeram tá vendo aqui eles cortaram a madeira a a palmeira para poder né colocar aqui essa falinopse inclusive teve floração isso já tem um bom tempo já tá então eles acabavam cortando a madeira para poder colocar essa falinopse ou seja não tem necessidade ou seja aquela ideia de que talvez a a planta precise da seiva da da árvore né e na verdade nós sabemos que elas são epífricas elas não são parasitas né são plantas que na verdade usam a planta como sustentação né para se desenvolver para se também para alcançar a luminosidade necessária para seu desenvolvimento é um terceiro banque né não façam isso né porque tem muita gente ainda que acaba fazendo esse tipo de coisa aqui nós temos outra também outra falinopse né na madeira tá e com duas hastes florais é aí a gente vem também para outra questão sobre a a falinopse gosta de sombra elas gostam de pouca iluminação mas uma área mais sombreada então no entanto a gente vê nós percebemos aqui que na verdade essa falinopse ela se adequou ao sol né percebo que ela está totalmente no sol né olha o sol ali né o sol da manhã e provavelmente também pega sol durante a tarde tá e a gente vê esse caso super interessante que ela está aqui a sol pleno outra curiosidade também nesta palmeira são várias curiosidades aqui nessa palmeira por exemplo eles colocaram aqui a falinopse de cabeça para baixo é interessante a gente fazer isso porque ela a gente vai evitar que acumule água aqui nestas folhas tá então é uma estratégia interessante que vocês podem utilizar que é colocar falinopsis naquela forma esse copinho de cabeça para baixo e assim a gente evita o acúmulo de água e apodrecimento desta desta falinopsis então vocês que tem muita dificuldade no cultivo das falinopsis tentem colocar ela de maneira que ela fique de cabeça para baixo e assim quando vocês regarem elas não acumularem porque uma das coisas mais comuns é esse miolinho da planta ela ser acometida por podridão ou seja o acúmulo de água aí gera a proliferação de bactérias e plantas que vai porventura é acabar com esse miolo dessa planta de que forma ela responde ela responde da seguinte forma ela pode brotar aqui né quando a gente perde esse miolo e vocês podem utilizar a canela em pó para cicatrizar essa planta então se porventura vocês perderam o miolo molharem aqui essa parte da planta vocês não desistem não desistam dela então vocês colocam a canela porque ela pode dar aqui para vocês uma floração ou uma brotação uma floração por que Pablo? porque é uma estratégia que a planta utiliza para a sobrevivência vou mostrar para vocês um caso bem interessante aqui está vendo essa planta, essa falinopsis? há algum tempo ela ficou aqui em sol pleno e nós tivemos uma grande época aqui em Salvador que não choveu tanto o que é que aconteceu? ela perdeu todas as folhas praticamente morta na verdade e aí o que é que ela fez? ela emitiu uma floração como estratégia de sobrevivência então ela usou as últimas energias que ela tinha nessa planta para investir nessa arte floral o que é que aconteceu nessa arte? ela veio aqui ela emitiu duas artes florais e das duas artes florais que ela emitiu ela deu esses cakes que a gente chama está vendo? duas falinopsis aqui e outra aqui isso deve ter o que? menos de um ano, oito meses no máximo ela fez isso então ela usou essa estratégia ela investiu nessas duas artes florais dessas artes florais ela desenvolveu esses dois cakes e inclusive para minha surpresa eu estou aqui muito perplexado com o que ela fez olha o que é que ela fez ela emitiu ela deu essa brotação e a planta muito precoce ela já começou essa falinopsis ela grudou aqui na madeira no colpeiro, está vendo? olha o cake aí grudado na arte floral emitiu algumas raízes e a planta está aqui se desenvolvendo e para minha surpresa essa planta emitiu uma arte floral e pelo que eu estou percebendo aqui também nessa planta essa pequenina falinopsis aqui, esse cake pelo que eu vi aqui agora eu observei aqui agora olha ela também emitindo uma floração aqui embaixo percebam uma floração porque Pablo não é uma raiz isso? porque a pontinha ela é muito fininha para ser uma raiz eu percebi também a coloração dessa plantinha qual a coloração da raiz? como é que é? qual a coloração dessa brotação não sei se está focando tá? bem roxinha então aqui também essa planta minúscula ela vai emitir uma floração aí eu vou mostrar para vocês daqui a algum tempo né? e assim eu estou em Salvador aqui tá? e vocês sabem que meu que der eu fico lá em Lado de Clips muito interessante então assim não desisto das plantas de vocês beleza? então assim essa questão da luminosidade também então a planta ela se adequa tá? ela se adequa e acaba é... aguentando essa insolação direta em cima das suas folhas percebam que as folhas elas são um pouco mais amareladas elas não são folhas verde escuro né? porque a gente sabe que quando as plantas elas elas têm exposição solar direta ela diminui ela acaba ficando mais clara né? ou seja ela não precisa de tanto da clorofila para poder fotossíntese né? para poder fazer a fotossíntese e assim alcançar energia suficiente para o seu desenvolvimento ok? então a planta ela diminui a produção né? de clorofila e por isso nós encontramos aqui uma planta menos verde menos aquele verde escuro eu vou mostrar para vocês a diferença ali nas falenopes que também tem aqui no prédio que a cloração é um pouco é mais escura porque ela não pega tanto sol e por isso ela fica mais verde um verde mais escuro ou seja ela produz muita clorofila para poder captar toda a energia necessária e assim ela se desenvolver beleza? ó aqui folhas mais claras tá? são folhas um pouco mais claras é porque está na sombra aqui essa parte agora ela pega sombra né? mas quando o sol for mudando de direção ela vai pegar sol também essa daqui ela não pega tanto porque ela está mais próxima à copa tá? inclusive está com a floração aqui ó vários botões muitas bifurcações ó vai ficar lindo esse cacho aqui dela tá? uma duas três e além da principal aqui ó que legal eu vou mostrar plantinhas ali para vocês que tem uma coloração mais escura ó essa daqui ela está mais escura a coloração dela porque ela não pega tanto sol ela consegue o sol consegue ser filtrado pelas palhas aqui da palmeira e aí ela não pega tanto sol mas aqui ó você percebe que essa daqui mesmo ela tem uma coloração mais clara um pouco mais desidratada um pouquinho só mas está aqui lindo e maravilhoso isso daqui também eu acho que vai ser uma floração pelo que eu estou vendo aqui está aí ela é linda e maravilhosa e eu vou mostrar aqui para vocês que estão aqui no prédio também tá olha só olha só aqui está vendo gente olha que judiação que eles fizeram na verdade ou seja o não conhecimento do processo né como seria acaba fazendo isso aqui ó vamos ver essa palmeira com o tempo fizeram isso para pôr as plantas judiaram total nas palmeiras aqui do prédio está linda está maravilhosa também está tudo mas acabou acontecendo isso aqui também está vendo essa palha aqui eu vou aproveitar vou tentar tirar ela ó tirei Paulo para que você quer esta esta palhinha vou jogar aqui no chão porque eu vou fazer vários cortes aqui para poder encaixar aqui na plantina falenops e plantar elas tá que eu vou fazer lá no na emlaude aqui essa aqui também inclusive observem aqui nessa então estou vendo aqui várias curiosidades que estão acontecendo nesse prédio que eu na hora dessa quarentena eu estou muito lá em na hora de freitas eu vou fazer o que três meses então estou tendo contato aqui com elas mas olhem só essa planta que aconteceu com essa planta que eu estou observando aqui um miolo ó por alguma coisa ele se perdeu ele adoeceu ele é como é que fala não sei o que aconteceu com essa planta se teve algum fungo se teve alguma podridão não sei o que aconteceu com ela tá e olha o que aconteceu veio um cake aqui ele se entrelaçou aqui coitado mas veio um cake aqui tá vendo uma plantinha nobre bonitinha tá deixa eu afastar aqui ó uma plantinha bonitinha tá aqui um cake por que Pablo veio esse cake porque a matriz a mãe dela teve algum problema que ela perdeu o centro da da o miolinho dela né as novas folhinhas elas acabaram que teve algum problema que não teve mais brotação aqui na parte principal da 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 planta tá e aqui ela deu esse pilotinho lindo grandão já muito bonitinho e aí com certeza ela vai produzir novas raízes e continuar firme e forte tá mas também ó eles cortaram um pouco aqui a madeira então ela ficou na situação olha essa daqui maravilhosa linda também essa falinopse nessa palmeira gente joguem plantinhas orquídeas nas árvores nas palmeiras que é lindo demais de se ver todas em época de coração né ó o que aconteceu gente ó como é que fica a situação da madeira eles cortaram olha a planta sentiu ó a planta sentiu ó como é que ela fica a situação da plantinha e da palmeira né ficou toda magrinha aqui desse lado tal então teve dificuldade mas tá aí toda enraizada tá na palmeira toda enraizada beleza olha que coisa mais fofa olha que linda toda enraizada como falei na opção bonita gigante forte ó ó a arte floral como é que tá bonita aqui vai furcar tá começando já a buscar ali novas novas artes ali ao lado começando agora época da floração delas né choveu muito aqui então elas despertaram aí pra floração ó as folhas mais antigas gente ó elas ficam mais desidratadas mais amareladas beleza ó mais desidratadas amareladas é normal isso tá ela vai se livrando desta dessas folhas né traduzindo novas folhas tá vendo como é que esse verde é mais bonito ó o verde mais escuro diferente daquelas outras lá que são verde mais claro daquela lá que é um verde mais clarinho entendeu pega menos sol consegue filtrar tá vendo sombra aqui consegue filtrar e portanto a planta tem esse verde mais escurinho beleza mas não façam isso nas palmeiras tá bom de cortar pra poder encaixar a planta aquela falsa ideia que as elas são sugadoras de energia elas apenas se sustentam aí produto luz é matéria orgânica que acaba caindo poeira e aí ela vai sobrevivendo ninguém aqui joga adubos nelas por exemplo não tem adubo não tem nada então mesmo assim elas estão firmes fortes beleza então é isso espero que vocês tenham aprendido um pouquinho tá então assim quem estiver assistindo esse vídeo se inscreva no meu canal ative o sininho deixe seus comentários dá aquele like porque ajuda bastante na divulgação tá e até o próximo beleza ah e não se esqueça também de comentar o vídeo lá do sorteio da Catleia Tigrina que será por minha conta quando nós atingimos mil inscritos né então o que é que precisa ser inscrito no canal óbvio né é o mais óbvio de tudo e fazer um comentário apenas um comentário no vídeo beleza beleza e é isso gente aprendi bastante coisinha hoje né e vocês espero também ter aprendido beleza um grande abraço pra todo mundo fiquem com Deus se cuidem da sua quarentena fiquem em casa se possível e é isso um grande abraço a todos fiquem com Deus acontece a todos e é isso sim é isso é isso gente